Música Às vezes se eu me distraio Se eu não me vestir um instante Me transporto pra perto de você Já vi que não posso ficar tão solta E vem logo aquele cheiro Que passa de você pra mim Num fluxo perfeito Quando você conversa e me beija Ao mesmo tempo eu vejo As suas cores no seu olho Eu não te pego Me balanço devagar Como quando você me arra Te rola fácil Parece que foi ensaiado Eu acho que eu gosto mesmo de você E do jeito Você é Quero jeito Você arranca? Parabéns Recorre Adoro essa sua cara de sono E eu te grito a sua voz Que fica me dizendo coisas tão malucas E que quase me mata de novo Quando tenta me convencer Que eu só fiquei aqui Porque nós dois somos iguais Até parece que você já tinha O meu manual de instruções Porque você decidiu a luz dos nossos Porque você sabe o que eu gosto E porque quando você me abraça Gira de tua cara E eu te grito a ver E eu te grito a cena Diga aí, te grito, te grito E eu te grito a Before E eu te grito a encontrar Certo né, te grito a minha E eu te grito a meetÉ E o spit rep вып立 brother Diga aí, te grito a mulher Eu Plaza e José E eu te grito a今天 E eu te grito a noite E eu te grito a noite E eu te grito a noite E eu te grito a dia E eu te grito a noite 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 E o seu Poder E eu te grito a noite E o meuятель Amém. Já que ontem foi dia dos namorados, né? Agora essa próxima música eu vou chamar aqui ao palco.